Eu tô falando sério Sei que de manhã tu já acorda emocionada Então pode botar Café da manhã na cama É o melhor que é Tu já me tacando chama Acabei de acordar Sabe que não me engana Pode me falar Sabe que é o melhor jeito do dia Começa aí Continua deitada Ela chama Nem precisa levantar Sei que não cansa Que muro pra zeta Eu vou dar de presente Pra tua minha Se você quiser pode ficar Só que sem machucar Nem precisa me perguntar Eu tava na minha Você apareceu do nada Depois que começa não para Vem, mozão 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 Depois que começa Tu vem morder minha maçã Você pode ser meu café da manhã Tu vem morder minha maçã Você pode ser meu café da manhã Vem Ludmila, vem Ludmila, vem Ludmila Líder Me vai Ok, café na mesa, mão pra trás, você tá presa Hoje tu vai ser minha ceia, calada Movimentos lentos, tudo dentro no talento Foi você que quis me conhecer Então me puxa de lado, continua deitada Relaxa, mozão, nem precisa levantar Sei que não cansa, tem puro prazer, tá Vou dar de presente pra tua minha Se você quiser pode ficar, só que sem machucar Nem precisa me perguntar Eu tava na minha ceia, apareceu do nada Depois que começa não para Vem, mozão, 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 depois que começa Vem morder minha maçã, você pode ser meu café da manhã Vem morder minha maçã, você pode ser meu café da manhã Vem, mozão, depois que vai ser meu café da manhã Vem, mozão, depois que vai ser meu café da manhã Vem, mozão, depois que vai ser meu café da manhã